Olha que louco, meu irmão. Olha quanta gente tem. Olha o tamanho da vela, meu irmão. Olha o tamanho da vela. 2, 4, 6, 7, meu irmão. 7, 7. Olha isso, meu irmão. 7, cara, velho. 7, cara. Que louco. Pô, um ônibus, né? Praticamente. Praticamente um ônibus. Bus fly. Cara, 7. Essa é aquela bichona que a gente vê nos filmes aí. É coisa que a gente só vê em Santillé. Mas agora, pra acabar, olha o pouso desse cara do duplo aí da asa. Só pra finalizar, se liga. Olha o dupleiro, ó. O parapente vai dar uma atrapalhadinha nele. Aí ele veio maneirinho agora. Vai mandar muito bem também. Tiozão aí, ó. Tranquilão. Olha.